Abre as asas, libertas da prisão Voar tranquilo, na solidão Visitar nuvens, ventos velejar Despertar criança, verde azul sonhar Toda esperança do chão já florescer E a lembrança, o que morreu Pássaro livre, busco a imensidão Encher meus olhos do clarão de Deus Eu cansei de andar Os meus planos se fizeram desenganos Os caminhos se fizeram descaminhos E pra andar nós precisamos desandar Venha junto a mim Pensaremos no que vida nos espera Saberemos distinguir a paz da guerra Ao fazer a liberdade em nós florir Pesso impossível Me sonho a realizar Trigo moído E feito pão Vida contida Em semente dor Que desabrochada Alimenta a paz Por um deserto Por um deserto Caminha a multidão Como se fosse ovelha sem pastor Clama pela vida Clama pela vida Em grande clamor E o grito nos ares Rasga o coração Eu cansei de andar Eu cansei de andar Os meus planos se fizeram desenganos Os caminhos se fizeram descaminhos E pra andar nós precisamos desandar Venha junto a mim Pensaremos no que vida nos espera Saberemos distinguir a paz da guerra Ao fazer a liberdade em nós florir Abrir as asas Liberta-nos da prisão Voar tranquilo Na solidão Visitar nuvens Ventos velejar Ventos velejar Despertar criança Verde azul sonhar Verde azul sonhar No